Fala de cultura agora, só chamar Porto Seguro. Fala sobre construir alternativas culturais fora do capital. Porque sempre que possível, vou tentar cooptar cultura underground, qualquer tipo de cultura. E como diria o Dead Kenners, venda de volta pelo dobro do preço. Porto Seguro. Fala sobre construir alternativas culturais fora do capital. Glória do capital, por a cultura e a extensão que acontecia se tornar atrativa. Não temos esperança de volta a se lapiscar, que a menos criamos um Porto Seguro, limite de tigreza de flecha. Lá no México, tem o super herói da vida real, o nome dele é Super Barrio Romes. Ele é lutador de luta livre, mas também está sempre em vários protestos. Esse cara deu um depoimento para um documentário chamado Megacix, muito bom. Essa letra é baseada na mensagem dele para o mundo. Super Barrio Romes. Música 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 O que é oantagem do mundo? Da cidade dos mortos Das feridas e cicatrizes Dos remolhos e da saca Dos vendedores de rua Dos espacios de marcas Dos espadinhos de corona Luta pra viver dia por dia E o que não sai e sabe que vivemos É a maior cidade do mundo Porque trabalha muito por 10 horas Quando a vida só acorda E no mundo que o absurdo é essa cultural E toda uma idade E no mundo que o absurdo é essa cultural E toda uma idade E no nosso mundo que o absurdo é essa cultural E toda uma idade Isso aqui, chamando a KVC, isso é tirado do livro do Aldous Hanks, ele é o mesmo nome. Um pouquinho de misentropia aí. Então, vamos lá. O abraço do povo, o beijo do gusano, o macaco macio, o tag imundo, a preciosa aventura, o ser humano. Vamos lá para a Bosnia agora. A gente vai tirar o som do Drop Dead, chama Bosnia. Depois a gente vai mandar um som que chama Dourados Altamira Sreberitsa. Aqui na Zona Norte, o cemitério lá de Perus, foi um lugar de desova de mortes da ditadura. Há pouco tempo atrás, finalmente conseguiram identificar uma pessoa numa das ossadas lá em Vala Comum. Quem identificou isso daí foi um instituto que investiga genocídio lá da Bosnia, especializado nisso. É um lugar mais absurdo que existia um instituto que é especializado em genocídio. E esse instituto foi criado por causa do massacre de Sreberitsa na guerra da Bosnia. E, enfim, genocídio continua acontecendo aqui no Brasil, em Dourados, a população indígena, Altamira, os rôs de Belo Monte, o pessoal ribeirinho. E depois a gente vai mandar Kalashnikov, que é o som do Goran Breigovic, cantador de Omar Romani Sreberitsa, também lá da Bosnia. Drop Dead! E aí E aí E aí E aí Poucos quilômetros de cala Da de mil pessoas numa bala Não dá distante e ao de 111 Porém do alado de morte na bala Pode tentar anos depois Finalmente uma possível Identificação da furacão do próximo De hoje o tempo que não tiveram a cena Pouco, peraça de mudança Da um país que se ensina Que não moram que contassem agora Não dá pra virar Que sabe no futuro Deve ser gostoso de me dizer Pelo que tal que você não entenderá Caçmico E aí 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 E aí